Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá para mais de 50 novidades do iOS 15 Beta 3 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo FORA! Então gente, essa semana eu fiz um vídeo falando de um problema que a Apple pode acabar enfrentando na Espanha E o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima, se quiser é só clicar aqui Lembrando que quando acontece um problema assim em algum país, logo depois acontece em outro também Mas eu creio que nesse caso a Apple vai se sair bem nele A Apple lançou o iOS 15 Beta 3, iPadOS 15 Beta 3, WatchOS 8 Beta 3, MacOS Monterrey Beta 3 também O iOS 15 Beta 3 chegou aqui no meu iPhone 12 mini pesando 1,28 GB E já no meu iPhone SE de primeira geração chegou pesando 898,3 MB É uma atualização mais leve do que a anterior, né? E parece que iPhones com menos GB, né? Com 16 GB, eu acho que com 32 GB vão receber atualizações menores Vai conseguir atualizar Bom, agora vamos direto para o iPhone 12 mini que eu vou mostrar para vocês todas as novidades Então, vamos lá Bom, gente, vamos lá Começando aqui com o meu iPhone 12 mini E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse bug aqui no aplicativo do Widget Em que o ícone do tempo ali, né? Está junto do segunda-feira, no caso O terça-feira, o quarta-feira e o quinta-feira estão todos tapados pelo ícone do tempinho ali Então esse bug aqui tem que ser arrumado Aliás, gente, essa é uma das versões com mais bugs até agora Vamos aqui no aplicativo de temperatura Os dois aqui, no aplicativo de temperatura Se você olhar direitinho aqui, a temperatura está a 19 graus no Rio de Janeiro E tem um círculo branco em volta da temperatura Aqui, no iOS 15 Beta 3, ela vai ficando da cor que está o mapa em geral Então ela está um pouquinho amarelada Se você for até aqui embaixo no aplicativo do tempo O Saiba Mais, ó, não aparecia no Beta 2 Ele ficava ali, learn more about vários símbolos, né? Porcentagem, 15, arroba e alguma coisa E agora voltou, o Saiba Mais voltou ao normal Como eu falei pra vocês, a animação estava diferente aqui no meu iPhone 12 mini Vamos aqui ver se tem algum lugar chovendo É, agora cedo pelo jeito, não tem nenhum lugar chovendo, hein? É, procurei aqui, não tem nenhum lugar chovendo Mas finalmente a animação da chuva chegou aqui no aplicativo do tempo Se tiver algum lugar chovendo na hora da edição, eu vou colocar aí pra vocês no vídeo Mas agora aqui, não tem lugar nenhum chovendo A outra coisa aqui é pra você deixar o like aí embaixo Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força pra gente Se inscreve aí O que eu tinha falado no último vídeo de arrastar alguma notificação pra baixo direto aqui Não está funcionando mais, gente Não está funcionando É verdade Quer dizer, às vezes não Segurei a notificação aqui que eu enviei pra mim mesmo Agora está conseguindo arrastar até embaixo, ó Mas muitas vezes acontece algum bug que eu não consigo arrastar a notificação até embaixo Então isso aqui é uma vantagem do Beta 3 Você conseguir arrastar a notificação até aqui embaixo, largar Quando não acontece, você tem que jogar pra cima e apagar realmente na tela de bloqueio Eu espero que coloquem logo um xzinho aqui Pra quando chegar uma notificação que eu não quiser ver Eu simplesmente apertar no xzinho e descartar ela Mas por enquanto, às vezes funciona isso de arrastar até aqui embaixo Ó, agora bugou de novo, ó Bugou de novo Aí você tem que vir aqui na tela de bloqueio E limpar Bom, estava aparecendo um bug no aplicativo do tempo Que era o bug aqui que a cidade de Nova York tinha sumido, né Aí ficava desse jeito aqui Mas agora já voltou ao normal Quando você entra a primeira vez no aplicativo Home Aparece esse banner aqui Controle sua casa Controle e monitore a sua casa com segurança usando o aplicativo Casa Central de Controle, Siri e Apple Watch Defina e pronto Automatize comportamentos, ajustes e cenas comuns Para que tudo esteja pronto e esperando por você Permita que amigos, família e pessoas que você confia acessem a sua casa Quando e como você desejar No aplicativo Lembretes também aparece esse banner aqui Novidades do aplicativo Lembretes Organize rapidamente seus lembretes com etiquetas como afazeres Hashtag afazeres, né? Otimize com listas inteligentes Agrupe automaticamente os lembretes por etiquetas Datas de inspiração e muito mais Aí ele fala aqui embaixo, né? E muito mais maneiras fáceis de apagar lembretes concluídos Entradas de linguagem natural melhoradas Sugestões expandidas e muito mais Muito mais várias vezes Muito mais O widget do News continua aparecendo aqui Você ainda vê ele lá na barra de widgets Vamos aqui em editar tela de início Nozinho demais Está aqui o widget do Apple News Você tem ele em três tamanhos Só que o aplicativo não aparece para a gente Não sei porquê Nenhum artigo Manchetes E manchetes com nenhum artigo Quero que o aplicativo do Apple News apareça aí para a gente, né? Vamos agora aqui em ajustes Geral Agora apareceu aqui transferor reset iPhone Antes ficava desse jeito aqui Vamos em ajustes Geral Redefinir Ficava desse jeito aqui Redefinir Clicando em cima Você pode ver a diferença aí que já é bem grande Aqui ficava preparar novo iPhone, coisa e tal Agora está assim Preparar novo iPhone com layout totalmente diferente Ali várias coisas em inglês E aqui começar E também reset aqui embaixo E apagar conteúdo e ajustes Então vai ser um novo jeito de resetar o seu iPhone E transferir para outra pessoa Ou transferir os seus dados também Aqui como você pode ver no Safari Ficou tudo menor, né? O Globo.com aqui no caso está bem menor O circulozinho também está menor O circulozinho de configurações está menor E o símbolo da multitarefa também está menor Se você pressionar aqui em cima da barra de pesquisa Agora você tem o recarregar Que antes você não tinha Quando você vai digitar aqui um novo site A barra fica aqui embaixo no teclado A barra de pesquisa Então você pode digitar um novo site Como aqui por exemplo Globo.com E como você pode ver Mais uma diferença é o seguinte Agora os seus favoritos Ficam com uma estrelinha aqui em cima Ficam com uma estrela O que antes não acontecia Outra diferença é o seguinte Quando você vai colocar aqui no privado Eu vou colocar ao mesmo tempo Para você ver iPhone SE 15 Beta 2 iPhone 12 Mini 15 Beta 3 Vamos colocar ao mesmo tempo Antes aparecia uma janelinha aqui E agora aparece Modo de navegação privada E aí você seleciona aqui o mais E vai Então o modo de navegação privada Também ficou um pouco diferente Outra coisa que tem aqui também no Safari Que é o seguinte É o Nota Rápida aqui Só que quando você vai adicionar uma nota rápida Não acontece nada E antes o Nota Rápida estava em inglês Agora já está em português Quando você abre a App Store a primeira vez Aparece esse novo banner aqui também Novidades da App Store Eventos dentro do aplicativo Descubra e aproveite os eventos do momento Dentro dos aplicativos e jogos Widgets da App Store Que eu já mostrei para vocês no outro beta Veja os artigos diários de nossos editores Direto da sua tela de início Extensões do Safari Que agora também tem extensões do Safari Dentro da App Store Encontre extensões úteis para navegadores Na nova categoria Extensões do Safari Vamos agora em configurações ou ajustes Vamos agora em foco E como você pode ver o foco também Ficou bem diferente Bem mais simplificado né Agora ficou aqui em cima os ícones do foco E antes ficava até aqui embaixo Com o estado do foco Ligações telefônicas e tudo mais Agora fica tudo dentro dos focos que você colocar Então ficou bem melhor desse jeito aqui Quando você vai aqui nos atalhos E você coloca para dividir a tela Vamos selecionar aqui Aplicativos em tela dividida Clicou em cima Você pode selecionar dois aplicativos Ajustes E você clica aqui Ele até fecha o aplicativo agora Antes isso aqui não acontecia Dava um errinho Mas agora o aplicativo está fechando Pode ser que no próximo beta Isso venha a funcionar Porque agora o aplicativo só fecha Quando você abre de volta Não aparece nada Aí eu cliquei aqui em cima do ícone que eu fiz Apareceu o seguinte Falha ao abrir os aplicativos especificados Em modo de tela dividida Clicando em mostrar Ele vai mostrar o que eu fiz no caso né Isso está funcionando perfeitamente no iPad e no Mac No Mac OS Monterey e no iPad OS 15 Mas aqui no iPhone ainda nada O bug do AirDrop foi resolvido né O AirDrop não estava funcionando de jeito nenhum Quando lançava alguma coisa para o Mac Mas agora foi resolvido Aliás quando lançava coisa de iPhone para iPhone Não ia de jeito nenhum Quando você vai colar ou copiar alguma coisa Agora ficou diferente o ícone do copiar com a câmera Vamos ligar ele aqui Como você vê ele ligou Olha agora está funcionando muito bem Focando ali onde está escrito iPhone Ficando mais claro Como você pode ver aí na câmera E já copiou Já está ali em cima Já está no Twitter ali em cima iPhone SE Inserir E pronto Agora ficou legal Que fica até mais claro do que ficava antes Então isso aqui está funcionando bem legal E agora o íconezinho ali ficou diferente É o Live Text gente Mesmo com a câmera né No aplicativo de câmera normal Você focando ali no iPhone Focou no iPhone Ele já aparece aqui em cima o texto O circulozinho com o símbolo do texto ali Clicou em cima Ele já destaca o iPhone Aí você já pode daqui Copiar Selecionar tudo Ou pesquisar Apareceu um bug aqui Nas ligações recebidas Agora está sem nada Sem uma ligação recebida né Mas eu tirei esse print aqui Tinham 7 ligações recebidas Quando eu entrava no aplicativo ali do telefone E ali tirar as ligações recebidas Tirar os ícones né Eu voltava para a tela inicial E continuava ali os 7 né É como se estivesse com delay Você apaga as notificações Mas demora a sair o íconezinho ali Com o número das notificações Teve um update no widget de música Vamos tirar totalmente o som aqui Para a gente não tomar copyright E assim é o widget normal Quando você clica em cima Reproduzindo essa música aqui E como você pode ver O ícone mudou Ficou desse jeito aí agora Ele fica de acordo com o álbum Que está tocando E agora mudou E mudou a cor de novo Mudou o álbum Mudou a cor MagSafe do Jonathan Morrison E ficou agora verde Porque o álbum é verde Então eu gostei do widget de música Que mudou desse jeito aqui E quando você fecha o aplicativo de música Do Apple Music Ele volta ao normal Então o widget de música Ficou bem mais interativo Vamos agora dentro do aplicativo do tempo Como você pode ver Tem uma animação diferente Quando você vai em todas as cidades Aqui vai direto né Como se não tivesse animação nenhuma E aqui tem uma animaçãozinha Fechando né Quando você vinha aqui no álbum de fotos E você clicava aqui no izinho Mostrava um mapa Sem nada Um mapa sem lugar nenhum Onde foi tirado esse print E agora o mapa não aparece mais Agora aqui no aplicativo buscar Em todas as abas Tem um símbolozinho de mais aqui Como você pode ver Antes não tinha Não tinha nada ali No beta 2 do nada Ele começou a fazer um barulho estranho Na hora de vibrar gente Começou a vibrar de forma estranha Fazendo um barulho esquisito Como se tivesse entrado água Mas depois no beta 3 parou O benchmark aqui do iPhone 12 mini Foi o seguinte 1592 O single core E o multi core 3987 Vamos aqui agora em ajustes Bateria Saúde de bateria E a saúde de bateria Continua em 94% E a bateria durando normalmente Gente O dia inteiro De boa Carregando só uma vez Agora vamos aqui em notificações Resumo agendado Ativar E o resumo agendado Aparece desse jeito aqui gente Primeiro resumo As 8 horas Segundo resumo As 18 horas Essa novidade já é dos betas antigos Gente Que eu não cobri aqui no canal Vamos aqui em notificações Resumo agendado E no caso quando você ativa a primeira vez Aparece isso aqui Resumo de notificações Agrupe notificações não urgentes E receba-as em um resumo Em um momento conveniente Agende a entrega Escolha quando você deseja receber o resumo das notificações Receba o que é importante Ligações, mensagens diretas e notificações urgentes Serão entregues imediatamente Mesmo para os aplicativos do resumo Então é mais uma coisa para você manter o seu foco No que você está fazendo Bom gente Agora eu vou atualizar o iPhone SE E é isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa o comentário aí também Se você quiser Ativa o sininho E até a próxima Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau